Hoje no Empório das Fibras eu quero destacar os tecidos coloridos com estampas lindas que você pode transformar ambientes. Aqui no Empório das Fibras você vê uma poltrona assim como esta, a gente se apaixona, né? O mais lindo, a poltrona toda rebuscada, né? Se você quiser, se você já tiver uma poltrona de repente, quiser um tecido como este, tem aqui no Empório das Fibras. Aí você pode revestir almofadas, criar ambientes, trocar, né? A gente troca o tecido, né? Troca almofada ou troca o tecido do estofado, parece que já mudou tudo, né? Muda a cara mesmo. E aqui no Empório das Fibras, além das poltronas, das peças maravilhosas que você vai encontrar para decorar qualquer ambiente, você encontra também os tecidos para você trocar, né? Almofadas, poltronas, deixar tudo renovado. E está muito na moda também essa linha Banco de Bale. Aqui no Empório das Fibras tem o banco para dois lugares e a poltrona de bale, né? Um lugar. E você pode colocar, inclusive, almofadas no seu banco de bale, deixa o ambiente lindíssimo. Dá uma passadinha aqui no Empório das Fibras que você vai ter o melhor atendimento, tá? Aqui a Júlia, a Sônia, a Dorinha, sempre com aquele carinho para te receber. E você dificilmente sai daqui sem fechar negócio, viu? Governador, próximo à estação da Paulista, Empório das Fibras. Júlia, a Sônia, 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 a Sônia. Tchau, tchau.